Um dia eu vou chegar a contar essa história completa para vocês, tá? Mas só uma partezinha, era uma mulher que não estava muito vinculada com o companheiro, a gestação toda, ficaram bem distantes. E no parto, ela já estava com 9 centímetros, já era a terceira bebê nascido em casa. O trabalho de parto estava indo ótimo, mas dava para ver um ressentimento brutal que ela estava, emperrada, com uma cara assim muito brava. E claro, o parto não progredia. Aí quando eu fui perguntar para ela, ela veio finalmente com os motivos da mágoa dela, que quando ela começou a colocar a mágoa para fora, eu como parteira, tive que ajudar eles a negociar, intermediar essa mágoa para ele também, digamos que honrar, e prometer o que tinha que fazer, o que não tinha feito. Aí finalmente, traz três camadas dessa, a mulher conseguiu parir. Só depois a gente conversou e ela falou, eu não ia parir até resolver essas questões.